e aí pessoal beleza galera resolvi testar o jogo cyber mission um jogo novo para mega drive que está em desenvolvimento primeira vez que estou abrindo o jogo na verdade é a demo ok é uma demo do jogo vamos ver nunca tinha testado que pela primeira vez estou gravando um vídeo aqui ver como é que tá vou passar aqui as intro parece bem interessante eu quero ver o jogo mesmo como que é vamos ver aqui a jogabilidade que é botão a atira vocês viram lá que tem um modo para dois jogadores né deve ser ao mesmo tempo o botão b eu percebi que o botão b eu mudo o estilo caraca olha isso o botão b ó eu deixo parado ou movendo essas bolinhas eu acho que seria interessante se um botão atirasse para frente e outro para trás facilitava muito é a jogabilidade não é fácil não devido a a você se mover para trás tem que se virar ainda atirar né em vez de ter o botão certo para atirar para frente e para trás olha isso não é um jogo fácil não vai ser um jogo fácil a questão de costume também é olha hoje agora tem um detalhe que vai segurando o botão de atirar eu posso mover para trás sem ele virar atras Mas você viu que eu... Ó, perdi. Caraca, já deu Game Over. É, galera. Agora eu vou fazer um teste rápido. Botar de dois jogadores. Pra confirmar se é dois jogadores ao mesmo tempo. O jogo é difícil. Muito difícil. Vamos apertar aqui pra iniciar logo. Não esqueça aí, galera. Deixar um like aí. Se possível, compartilha aí. As visualizações estão bem baixas. Mas por isso que eu quase não tô fazendo vídeo pra o canal. Olha aí, galera. Dois ao mesmo tempo. Já é um ponto positivo pro jogo, né? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu!